Miakoto, contos do nascer da terra, índice O viúvo, a menina sem palavra, segunda história para Rita O derradeiro eclipse, a carteira de crocodilo, falas do velho Tuga Governados pelos mortos, entre parênteses fala com um descamponês O indiano dos ovos de ouro, o baralho erótico, a casa marinha, os negros olhos de Vivalma Gaiola de moscas, o homem da rua O viúvo O arrepio nos mostra como a febre se parece com o frio E é com um arrepio que lembro do goês Jesusinho da Graça Nascido e decrescido em Goa Ainda em tempos de Portugal Veio com a família para Moçambique, nos meados da meninice Como aos outros goeses lhe perjuravam de caneco Ele a si mesmo se chamava de indo-português Lusitano praticante, se desempenhou até a independência como chefe dos serviços funerários da câmara municipal Seu obscuro gabinete, a vida se poupava a ali entrar O goês era anticamarário da morte Só uma graça ele se permitia A saída do escritório, o funcionário se virava para os restantes e fatalmente repetia Ram, ram Há de morrer nesse ramerão Comentavam os colegas E reprovavam com a cabeça O caneco não mata nem diz Acta Jesusinho Graça se ria No desentendimento Ram, ram era despedida Em Concanim Língua de seus antepassados indianos Vivia nesse constante apagar-se de si Discreto como o abraço da trepadeira Para ele, o simples existir já era abusiva indiscrição O caneco molhava o dedo no tempo e ia virando as páginas Com método e sem ruído A unha do mindinho se compridara tanto Que o dedo se tornara simples acessório A unha é para virar a papelada Respondia ele Aquela unha era o mouse Dos nossos atuais computadores O dito apêndice era motivo de zanga conjugal A esposa o advertia Com essa garra você nem pensa em me festejar Jesusinho da Graça resistia a todos os protestos Pela unha morre o lagarto Em tudo o resto era singelo e pardo Como ser o fiscal Misantrópico Fleumaníaco Com vergonha até de pedir licenças Jesusinho assistiu De coração encolhido A turbulenta chegada da história A independência despontou A bandeira da nação se cravou Na alegria de muitos E nos temores do caneco Aterrado ele se sentou Nas proletárias reuniões Onde anunciaram a operação Para escangalhar o estado A si mesmo se perguntava A justiça se faz por mão de injustos? Repetindo A justiça se faz por mão de injustos? Impávido e longínquo Jesusinho atendeu a sua despromoção A mudança de gabinete Todavia o oriente se limitava à aparência Por dentro se assustava com os súbitos Os súbditos e os ditos da revolução No silêncio da repartição Ele ouvia as louças do mundo Se estilhaçando Entrava em casa E o mesmo malvuroso o perseguia Ainda lograva pestanejar um sorriso Quando os discursos anunciavam A vitória é certa Tocava o ombro da mulher e dizia Vê como você é certificada, Vitorinha Se Jesusinho era sombra Repetindo Se Jesusinho era sombra A esposa Vitória era crepúsculo dessa sombra No terceiro aniversário da independência No preciso momento em que chamavam Os jargões revolucionários Vitória ficou certa para sempre A goeza fechou dos olhos o olhar Sob a parede do crucifixo O funcionário Acobriu de lençol e esas Findava ali a única família O único mundo de Jesusinho da graça Nos seguintes meses Nos seguintes meses O viúvo manteve o comportamento Jesusinho era como a formiga que nunca descarreira Única diferença Agora se demorava entre o ali e o acolá E com o demorar da solidão Ele foi entrando na bebida O jovem empregado doméstico Lhe perguntava a medo O senhor não tem parenteamento com ninguém? Jesusinho apontava a garrafa de aguardente Aquele era o seu parente por via do pai Depois se lembrava e apontava o crucifixo na parede Esse outro ali na parede é via da mãe De improvável a vida é uma goteira pingando ao avesso Aos poucos o goês deu sinais de maior desarranjo As horas se perdiam dele Funcionário do zelo Eterno cumpridor de regulamento Deixou de espremer o mata-borrão Sobre os escritos de sua lavra Saudades de um tempo em que o mundo era dócil Autenticável em vinte e cinco linhas Mas mesmo em suas inatitudes Ele mantinha a prumo Terças-feiras era dia de bebedeira Sua única combinação com o tempo Ia para o bar Transitava lentamente para dentro do copo Expumava as agonias Chegava tarde à casa Desalinhado, mas sempre cuidando do fato branco Se postava no canapé Acendia o cigarro que diria a falecida E puxava o cinzeiro de pé alto Passando as mãos pelo ébano torneado Trançava ainda o cabelo de Vitória Depois fazia estalar a unha nas unhas e chamava Pequenino, ande despertar gravata O empregado a corria e lhe aliviara a garganta Lhe despescoçava a camisa E entornava um pós de talco Sobre a camisola interior Desfeito o nó E já ele estava disposto ao sono Serviço do moço era ficar vigiando O descanso do patrão Aqueles sonos eram sobressalteados Passava uma frestinha de tempo E o caneco gritava pela falecida Sua mão trêmula apanhava o telefone Ligava para os céus Era então que estreava a mais nobre função de pequenino Fingir-se dela Imitar voz e suspiros da extinta Você que está a pagar chamada Vitorinha Aí no céu tudo sai mais barato O empregadito se esforçava em aflautinar a voz Copiando os esganiços de Vitorinha Acabadas as conversas O empregado copiava os modos da antiga senhora E brilhantinava os cabelos do patrão Acertando a risca em diagonal no cabelo Todavia e à medida do tempo O moço se foi tomando de terrores Ele se interrogava Imitar mortos Brincar assim com espíritos Só podia trazer castigo Foi consultar o pai Pedir vantagem de um conselho O velhote concordou Deixe o homem, fuja disso E foi desenrolando sabedorias Quantos lados tem a terra para o camaleão Os mortos sabe-se lá para quem estão olhando O outro mundo é muitíssimo infinito Não há falecido que não seja da nossa família E o miúdo regressou decidido A nunca mais se prestar A aparições terça-feira Chegou E o patrão nessa noite Não saiu a rondar os bares Parecia abatido Doente Ficou deitado no sofá da sala Olhando para muito nada Chamou o empregadito E lhe pediu que transvestisse de Vitória O miúdo nem respondeu Surpreso Jesusinho ficou a papagaiar baixinho E se passaram momentos Até que o jovem serviçal percebeu que o patrão chorava Se debruçou sobre ele E viu que iladainhava o mesmo de sempre Vitorinha O empregado ficou estático O patrão implorasse Que ele não avançaria um pé O caneco afinal estava bêbado O hálito não deixava dúvidas Mas como se não lhe virar a beber? Repetindo e corrigindo Mas como se não lhe vira a beber? Tivesse ou não emborcado O certo é que ele transbordava babas e suspiros Estava nesse devaneio Quando murmurou as mais estranhas palavras Queria encontrar a esposa Já devidamente desunhado Entregando o braço no colo do empregado Implorou Me corte a unha pequenino No dia seguinte Encontraram o empregado Imóvel junto à poltrona do patrão O que o moço falou Foi para ninguém deitar crédito O seguinte Mal começou a cortar o rente da unha O patrão se desvaneceu Como fumo de incenso E a unha está uma de pá O miúdo debruçou-se sobre o sualho E levantou o que Por instante Pareceu ser uma desflorida pétala Sorriu Lembrando o patrão Exibiu a derradeira extremidade Da sua humanidade Um novo conto Com o título A menina sem palavra Entre parênteses Segunda história para Rita A menina não palavreava Nenhuma vogal lhe saía Seus lábios se ocupavam só em sons Que não somavam dois nem quatro Era uma língua só dela Um dialeto pessoal intransmissível Por muitos que se aplicassem Os pais não conseguiam percepção da menina Quando lembrava as palavras Ela esquecia o pensamento Quando construía o raciocínio Perdia o idioma Não é que fosse muda Falava em língua Que nem há nesta atual humanidade Havia quem pensasse Que ela cantasse Que se diga Sua voz era bela De encantar Mesmo sem entender nada As pessoas ficavam presas Na entonação E era tão tocante Que havia sempre Quem chorasse Seu pai muito Lhe dedicava Afeição E aflição Uma noite Lhe apertou As mãozinhas E implorou Certo que falava sozinho Fala comigo Os olhos dele Deslizaram A menina Beijou a lágrima Costoseou Aquela água salgada E disse Mar O pai espantou-se De boca e orelha Ela falara Deu um pulo E sacudiu os ombros da filha Vês tu falas Ela fala Ela fala Gritava para que se ouvisse Disse Mar Ela disse Mar Repetia o pai Pelos aposentos Acorreram os familiares E se debruçaram Sobre ela Mas Mas nenhum som Entendível Se anunciou O pai não se conformou Pensou e repensou E Elaborou um plano Levou a filha Para onde havia Mar E mar Depois do mar Se havia sido A única palavra Que ela articular Em toda a sua vida Seria então No mar Que se descortinaria A razão Da inabilidade A menina chegou Aquela Azulação E seu peito Se defiou Sentou-se na areia Joelhos Interferindo Na paisagem E lágrimas Interferindo Nos joelhos O mundo Que ela Pretendera Infinito Era Afinal Pequeno Ali Ficou simulando Pedra Sem som Nem tom O pai Pedia Que ela Voltasse Era preciso Regressarem O mar Subia Em ameaça Venha Minha Filha Mas a miúda Estava tão imóvel Que nem se dizia Parada Parecia a água Ou a águia Que nem sobe Nem desce Simplesmente Se perde No chão Toda a terra Entra no olho Da águia E a retina Da ave Se converte No mais vasto céu O pai Se admirava Feito tonto Por que razão Minha filha Me faz recordar A águia Vamos filha Caso senão As ondas Nos vão engolir O pai Rodopiava Em seu redor Se culpando Do estado Da menina Dançou Cantou Pulou Tudo para distrair Depois Decidiu As vias De fato Meteu mãos Nas axilas Dela E puxou Mas peso Tão toneloso Jamais se viu A miúda Ganhara raiz A floração De rocha Desistido E cansado Se sentou Ao lado dela Quem sabe Cala Quem não sabe Fica calado O mar Enchia a noite De silêncios As ondas Apareciam Já se enrolar No peito Assustado Do homem Foi quando Lhe ocorreu Sua filha Só podia Se salvar Por uma História E logo Ali Inventou Uma Assim Era uma vez Uma menina Que pediu ao pai Que fosse apanhar A lua Para ela O pai Meteu-se num barco E remou Para longe Quando chegou A dobra Do horizonte Pôs-se em bicos De sonhos Para alcançar As alturas Segurou o astro Com as duas mãos Com mil cuidados O planeta Era leve Como uma baloa Quando ele puxou Para arrancar Aquele fruto Do céu Se escutou Um rebenta Mundo A lua A lua se Cintilhaçou Em mil Estrelinhações Repetindo A lua A lua se Cintilhaçou Em mil Estrelinhas Estrelinhações O mar Se encrispou O barco Se afundou Engolido Num abismo A praia Se cobriu De prata Flocos De luar Cobriram O areal A menina Se pôs a andar Ao contrário De todas as direções Para lá E para além Recolhendo Os pedaços Lunares Olhou o horizonte E chamou Pai Então se abriu Uma fenda Funda A ferida De nascença Da própria terra Dos lábios Dessa cicatriz Se derramava Sangue A água Sangrava O sangue Se aguava E foi assim Essa foi Uma vez Chegado a este ponto O pai perdeu Foz E se calou A história Tinha perdido O fio E meada Dentro da sua cabeça Ou seria O frio Da água Já cobrando os pés Dele As pernas De sua filha E ele Em desespero Agora É que nunca A menina Nesse repente Se ergueu E avançou Por dentro Das ondas O pai A seguiu Temedroso Viu a filha Apontar o mar Então ele Vislumbrou Em toda a extensão Do oceano Uma fenda Profunda O pai Se espantou Com aquela Inesperada Fratura Espelho Fantástico Da história Que ele Acabara De inventar Um medo Fundo Lhe Estranhou As entranhas Seria Naquele abismo Que eles Ambos Se escoariam Venha Filha Venha para trás Se atrase Filha Por favor Ao invés De recuar A menina Se adentrou Mais no mar Depois parou E passou A mão Pela água A ferida Líquida Se fechou Instantânea E o mar Se refez Um A menina Voltou atrás Pegou Na mão Do pai E o conduziu De rumo A casa No cimo A lua Se recompunha Viu pai Eu acabei A sua história E os dois Iluminados Se extinguiram No quarto De onde Nunca haviam Saído Repetindo E os dois Iluminados Se extinguiram No quarto De onde Nunca haviam Saído Próximo conto Título O derradeiro Eclipse Justinho Salomão Era ratazanado Pela dúvida Sem método O homem Sofria De ser marido E pesavam As frias sombras Da desconfiança A mulher Dona A cera É linda De fazer Crescer Bocas Águas E noites Devorado Pelo crime Ou Devorado Pelo ciúme Justinho Emagrecia A pontos De tutano Laste magro Cancrumido Ele Para se enxergar Precisava procurar-se Por todo o espelho Justinho Fazia comichão As pulgas Um dia O padre O avisou A saída Da missa Seja prestável Na atenção Justinho Sua alma É como um fumo Que não tem lugar Onde caiba Raios picassem O padre Que nunca falava direito O que o sacerdote sabia Era do domínio Incomum A cera Era demasiado Mulher Para a esposa Justinho Suspeitava Mais dos argumentos Do que dos fatos Seria a esposa Mais desleal Que um segredo A resposta Era sombra Sem luz Num objeto Em véspera De viagem A suspeição Do marido Se agravava Desta vez Um longo serviço De visitações O vai obrigar A geográfica Ausência A cera Recebe Tristonha A notícia Quanto tempo Você me vai Sozinhar? Repetindo Quanto tempo Você me vai Sozinhar? Um mês A mulher Contorce o batom Abana As mechas Até uma lágrima Lhe croncou De leja A pálpebra O marido Ainda mais Se aflige Perante tanto Inconsolo Será verdade Ou conveniência De fingimento? Quem Tão novo Gheura Tão ensanguentada Pode se aguentar Em aguardos De fidelidade? Na véspera De partir O marido Se decidiu Certificar Garantia De lealdade Primeiro Se dirigiu A igreja E solicitou Socorro Do padre Português O religioso Torce as mãos Reticente E como era hábito Barateou Filosofia Bem Não sei Para cruzar As pernas É preciso Que haja duas Duas que? Duas pernas? Ora essa E prosseguiu Divaguando Água Em líquidos Carreiros Justinho Esperava Que o sacerdote O tranquilizasse Lhe dissesse Por exemplo Vá em paz Você está bem casado Mais anelado Que Saturno Mas não O padre Ondulava A testa De suposições Não sei não Quem mais Espreita Não é o próprio Sol? Explique-se melhor Senhor padre Quer que seja Mais claro? Me responda Então Onde o chão Está mais limpo Não é em casa De mortos? Justinho Não respondeu Voltou Costas E saiu Da igreja Ainda se afastava E a voz irada Do padre Se faz ouvir Já sei Para onde vais Criatura Zita Vais ter Com o feiticeiro Mas verás Que os meus poderes Aliás Os poderes divinos Irão fazer Com esse Bruxo Tropical Repetindo E corrigindo Mas verás O que os meus poderes Aliás Os poderes divinos Irão fazer Com esse Bruxo Tropical Um arrepio Ainda Atravessou Justinho Mas ele Mas ele não Toldou O passo No caminho Para o feiticeiro E pediu Que lhe assegurasse Heresia Bater nos Ambos Lados Da porta Se um mortal Tem mais Que um Deus Pai Não pode Ter mais Que uma Crença Isso Isso Não posso Vontade De mulher Está Acima Dos meus Poderes Posso Sim Destinar Castigos Nos abusadores E como Hei de Tratar Sua casa E foi Executado O tratamento Uma pequena Cabaça A entrada Da residência De madeira E zinco Desrespeitoso Que entrasse Haveria de Sofrer Muitas Consequências O marido Ainda não Tem acanhamento Na consciência Eles Eles Irão Morrer O feiticeiro Riu-se O que iria Suceder Eram Inchaços E gases Tudo Inflando As Entranhas Do culposo Intrometedor No final Dos serviços E depois De saudadas As contas O feiticeiro Hesita No momento Da despedida Você Antes de mim Consultou O senhor Padre E ele O que disse De mim Justinho Demora Demora Mais Que ele Pretende Quando Regressa A mulher Está À espera Dele A entrada Vestido Do gosto Dele Penteada A presente Corpo Todo Na conveniência Do marido Até o botão Cimeiro Está Desempregado Distraído Distraído Sobre O decote A cera Toda Ela Está As ordens Da saudade Dele Se engolfinham Enredando Pernas Nos suspiros Confundindo Lábios E suores Vidas E corpos Cumpridos Os compridos Repetindo Cumpridos Os compridos Amores Justinho Se estira Na cama Consolado Fecha os olhos Menino Após O seio Depois Olha para cima E é fulminado Por uma visão Dois homens Flutuam De encontro Ao teto Estão redondos Insuflados Como balões Mulher Quem é aquilo? Que é aquilo? Levanta-se Em gesto De lâmina E se espanta Ainda mais Ao reconhecer Os desditosos Ditos E quem eram? O padre E o feiticeiro Esses mesmos Que a que Justinho Confiaram A guarda De sua esposa Esses mesmos Estavam ali Perspregados No teto Vocês Logo vocês Marido Está a falar Com quem? Gaguejadisso O marido Aponta o teto A mulher Acredita Que ele está Em ataque De religiosidade Aspirando Proximidades Com o céu Justinho Insanou-se Epilétrico Repetindo Justinho Insanou-se Epilétrico A cera Ainda correu Atrás Do tresloucado Marido Mas o homem De venta peluda Se eclipsou Pelo escuro Não voltou Nem demorou E voltou Com testemunhas Fez 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 Introduzir Uns tantos No quarto E apontou Os autores Do flagrante Os outros Ficaram Parvos De cara Sem nada Vislumbrarem Só Justinho Viu os voáveis Amantes De sua mulher Ele E lhe Explicam O padre E o feiticeiro Não são Possíveis Ali Eles se ausentaram Em breve Excursão A cidade Todos Os viram Partir Todos Lhe acenaram A saída Do machimbombo Os vizinhos Lhe asseguram Os bons comportamentos De a cera Despedem-se Cuidando De o seguir Doente Que estava O viajante Dava até azar Ter um desvairado Daqueles no lugar Mas o enfermeiro Reformado Lhe trouxe Uns comprimidos De arrefecer O sangue Justinho Aceitou Ficar estendido A apurar Descansos Dava forma A cabeça Ajustava O pensamento A existência E todos E tanto Insistiram Que ele deixou Divergente Suspensa No teto Aos poucos Se libertou Das visões Manufaturas Das suas Ciumeiras Noites Há em que De sobressalto Se levanta Escuta risos O padre E o feiticeiro Se divertem A sua custa Escuta melhor Não é gargalhada É um pranto Um pedido De socorro Incapazes De descer Os homens Aprisionados No teto Lhe pedem Uma aguinha Migalha De entreter Fome E sede Os pobres Já são O ar E osso Repetindo E corrigindo Os pobres Já são Só ar E osso A voz De acera O traz A realidade Venha marido Se deite Se acalme Não quer dormir Comigo Durma em mim Então Não me quer Atravessar Me use De travesseiro Isso Descanse Meu amor E o tempo Passava Compondo Semana E mais Semana Justinho Não melhora Mais e mais Escuta as lamentações Dos dois Que agonizam Dentro Das suas Paredes Até que Uma noite Ele acordou Extremunhado Não eram Já os gemidos Dos moribundos Mas uma Estrangeira Acalmia Olhou por Entre o escuro E viu A cera Vagueando O pé Pedindo licença Ao silêncio O marido Nem se mexeu Desejoso De decifrar A misteriosa Deambulação Da mulher Então Ele viu Que a cera Subia Para um banco E com um cordel Amarrava o padre E o feiticeiro Pela cintura E assim Atados Como balões Ela Os transportou Para fora De casa No quintal A cera Limpou O rosto Do padre Ou No rosto Do padre Uma lágrima E beijou A face Do feiticeiro Depois Largou Os cordéis E os dois Insufláveis Começaram A subir Pelos ares Atravessando Nuvens E extinguindo-se No céu E nas pupilas Espantadas De Justinho Salomão Nessa noite Os habitantes Da vila Assistiram A lua Se obscurecer Naquilo Que viria a ser Um derradeiro E permanente Eclipse Próximo conto Tem o título A carteira De crocodilo A senhora Dona 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 Francisca Júlia Sacramento Esposa Do governador Geral E silenciava-se Pelos salões Em beneficentes Chás E filantrópicas Canastas Exibia a carteirinha Que o marido Lhe trouxera Das outras Áfricas Toda em substância De pele De crocodilo As amigas Se raspavam De inveja Incapazes De disfarce Até a bilis Lhes corria Pelos olhos Motivadas Pela desfaçadez Elas comentavam O bichonho Assim tão desfoliado Não teria sofrido Imensamente Tal Dermificina Não seria Contra os católicos Mandamentos E com o problema Das insolações Do bicho Assim esburacado Apanhando em cheio Os ultravioletas Cálice Clementina Mas o governador Sacramento Também se havia Contemplado A ele mesmo Adquirir um par De sapatos Feitos com Pele de cobra O casal Calçava Do reino animal Feito pássaros Que tem os pés Cobertos De escamas Certo dia Uma das nobres Damas Trouxe a Catastrágica Novidade O governador Geral Contra a ira Grave e Irremediável Viu vez A esposa Coitada Fora comida Inteira Incluindo corpo Sapatos Colares E outros Anexos Foi comida Mas pelo mando Supõe-se Cálice Clementina Mas qual marido Tinha sido Crocodilo Um monstruoso Carnibal Que horror Como aqueles dentes Capazes de arrepiar Tubarões Repetindo Repetindo De horror Com aqueles dentes Capazes de arrepiar Tubarões Um crocodilo No palácio Clemente-se Clementina Mas o monstro De onde surgira Imagine se tinha Emergido Da carteira Transfigurado Reencarnado Assombrado Aconteceram Um instantâneo Momento A malograda Ia tirar algo Da mala E sentiu Que ela se movia Esquiviva Tentou Assigurá-la Tarde E demais Foi só Tempo De avistar A dentição Triangulosa Língua amarela No breu Da boca No resto Os testemunhadores Nem presenciaram O saúrio Se eminenciou A olhos Imprevistos Repetindo O saúrio Se eminenciou A olhos Imprevistos E o governador Sob o peso Da desgraça O homem Ia derrota A batida Lágrimas Catarateavam Pelo rosto O dirigente Recebeu O desfile Das condolências Vieram Íntimos E ilustres A todos Ele cumprimentou Reservado Invisivelmente Emocionado Os visitantes Se juntaram No nobre salão Aguardando Palavras Do dirigente O governador Avançou Para o centro E anunciou Não um luto Mas Espantem-se Os cristãos A inadiável Condecoração Do crocodilo Em nome Da proteção Das espécies Explicou A bem Da ecologia Faunística Acrescentou No princípio Houve relutâncias Demoras No entendimento Mas logo Os aplausos Abafaram As restantes Palavras O que sucedeu Então Foi Inacreditável O governador Sacramento Suspendeu A palavra E espreitou O chão Que o sustinha Pedindo Urgentes Desculpas Ele se sentou No estrado E se apressou A tirar os sapatos Entre a audiência Ainda alguém Vaticinou Vai ver Que o sapato Se converte Em cobra Clementina Poxa Sucedeu Exatamente O inverso O ilustro Nem teve tempo De despertar Os atacadores Perante um espanto Ainda mais geral Que o título Do governador Se viu O honroso Indignatário A converter Em serpente Começou Pela língua Afilada E bífida Em rápidas Excursões Da boca Depois Eles extinguiram Os quase Totais membros O homem Todo ele Um tronco Em flor Caiu Desamparado No mármore Do palácio E ainda Se ouviu Seu grito Ajuda em mim Ninguém Porém Avivou O músculo Que fosse Porque Logo E ali O mutante Mutilado O total Mutismo Se começou A enredar Pelo suporte Do microfone Enquanto Serpenteava Pelo ferro Ele se desnudava Libertados As vestes Como se foram Como se foram Uma desempregada Pele O governador Finalizava Elegâncias De cobra O ofídio Se manteve Asteado No microfone Depois Largou-se Quando se Aguardava Que se desmoronasse Afinal O governador Encobrado Desatou A caminhar Porque De um mano Lhe restavam Apenas os pés Esses mesmos Que ele Cobrira De ornamento Serpentífero Não aplauda Clementina Pelo amor De Deus Próximo conto Tem o título Falas Do velho Portuga Quer que eu lhe fale De mim Quer saber De um velho Asilado Que nem sequer Capaz De se mexer Da cama Sobre mim Sou o menos Indicado Para falar E sabe por quê? Porque estranhas Névoas Me afastaram De mim E agora Que eu estou No final De mim Não recordo Ter nunca Vivido Estou deitado Nesse mesmo leito Há cinco anos As paredes Em volta Parecem já Forrar a minha Inteira alma Já nem distingo O corpo do colchão Ambos Têm o mesmo cheiro A mesma cor O cheiro E cor da morte Morrer Para mim Sempre foi o grande Acontecimento A surpresa súbita Afinal Não me coube Tal destino Vou desfalecendo Nesta grande mentira Que é a mobilidade Repetindo E corrigindo Vou falecendo Nesta grande mentira Que é a imobilidade Também eu amei Uma mulher Foi a tempo distante Nessa altura Eu receava o amor Não sei se temia Uma palavra Ou sentimento Se o sentimento Me parecia insuficiente A palavra Soava Demasiado Eu a desejava Sim Ela inteira Sexo E anjo Menina E mulher Mas tudo isso Foi no outro tempo Ela era ainda De tenrinha idade Este lugar É a pior Das condenações Já nem as minhas Lembranças Me acompanham Quando eu chamo Por elas Me ocorrem Pedaços rasgados Cacos desencontrados Eu quero a paz De pertencer A um só lugar Repetindo Eu quero a paz De pertencer A um só lugar A tranquilidade De não dividir memórias Ser todo de uma vida E assim ter a certeza Que morro De uma só Única vez Mas não Mesmo para morrer Sofro de incompetências Eu deveria ser generoso A ponto de me suicidar Sem chamar morte Nem violentar o tempo Simplesmente Deixarmos a alma Escapar Por uma fresta Ainda há dias Um desses rasgões Me ocorreu por dentro É que me surgiu Mais forte que nunca Esse pressentimento De que alguém Me viria buscar Fiquei à noite Às claras Meus ouvidos Esgravatando No vão escuro E nada Outra vez Nada Quando penso nisso Um mal estar Me atravessa Sinto frio Mas sei que estamos No pico do verão Tremuras E arrepios Me sacodem Me recordo Da doença Em que me pegou Mal cheguei A este continente África Comecei a vila Através da febre Foi há muitos anos Num hospital Da pequena vila Mal eu tinha chegado Eu já era um funcionário De carreira Homem feito E preenchido Estava preparado Para os ossos Do ofício Mas não estava Habilitado Às intempéries Do clima Os acessos Da malária Me sacudiam Na cama do hospital Apenas uma semana Após ter desembarcado As tremuras Me faziam Um estranho Efeito Eu me separava De mim Como duas placas Que se descolam A força De serem Abanadas Em minha cabeça Se formavam Duas memórias Uma mais antiga Se passeava Em obscura zona Olhando os mortos Suas faces frias A outra parte Era nascente Reluzente Estreia de mim Graças à mais antiga Das doenças Em dia Que não sei precisar Tremendo de suores Se dava à luz Um outro ser Nascido De mim Fiquei ali Na enfermaria Penumbrosa Intermináveis Dias Uma estranha tosse Me sufocava Da janela Me chegavam Os brilhos Da vida Os cantos Dos infinitos Pássaros Estar doente Num lugar Tão cheio De vida Me doía Mais Que a própria Doença Foi então Que eu vi A moça Branca Era a bata Em contraste Com a pele Escura Aquela visão Me despertava Apetites No olhar Ela se chamava Custódia Era nesta Mesma custódia Que hoje Está conosco Repetindo Era esta Mesma custódia Que hoje Está conosco Na altura Ela não era Mais que uma Menina Recém saída Da escola Eu não podia Adivinhar Que essa mulher Tão jovem Tão bela Me fosse acompanhar Até o final Dos meus dias Foi a minha Enfermeira Naqueles penosos Dias A primeira Mulher negra Que me tocava Era uma criatura Meiga Seus braços Estendiam Uma poente Ou uma ponte Que vencia Os mais obscuros Abismos Repetindo Seus braços Estendiam Uma ponte Que vencia Os mais escuros Abismos Todas as tardes Ela vinha Pelo corredor Os botões Do uniforme Desapertados Não era roupa Que se Desabotoava Era mulher Que se Entreabria Ou será Que por não Ver mulher Há tanto tempo Eu perdera Critério E até uma negra Me porventurava Me admirava A secura Daquela pele O gesto Cheio de sossegos Educado Para maternidades Enquanto rodava Pelo meu leito Eu tocava Em seu corpo Nunca Cariciara Tais carnes Ou posas Mais duras Sem restes De nenhum Excesso Os dias passavam As maleitas Se sucediam Até que Numa tarde Me assaltou Um vazio Como se não houvesse mundo Ali estava eu Na despedida De ninguém Olhei a janela Um pássaro Pousando Pousado No parapeito Recortava o poente Repetindo Olhei a janela Um pássaro Pousado No parapeito Recortava o poente Foi nesse pôr do sol Que custódia A enfermeira Se aproximou Senti seus passos Eram passadas Delicadas E quem sabe Do chão Por andar Sempre descalço Eu tenho um remédio Disse custódia É um medicamento Que usamos Na nossa raça O senhor Fernandes Quer ser tratado Dessa maneira? Quero Então hoje de noite Lhe venho buscar E saiu Se apagando Na penumbra Do corredor Como um encaixilho De sombra A sua figura Se afastava Imóvel Como um retrato Na janela O pássaro Deixou De se poder ver Adormeci Doído das costas A doença Já tinha aprisionado Todo o meu corpo Acordei Com um sobressalto Acordei E vi custódia Ela me vestia Uma bata branca Bastante Hospitalar Onde vamos Vamos Eu fui Sem mais pergunta Tropeçando Pelo corredor Dali parei A tomar fôlego E encostado Na ombreira Da porta Olhei o leito Onde lutara Contra a morte De repente Estranhas visões Me sobressaltaram Deitado Embrulhado Nos lençóis Estava eu Desorbitado Meus olhos Estavam sendo Comidos Pelo mesmo Pássaro Que atravessaram O poente Gritei Custódia Quem está Na minha cama? Ela espreitou Se riu É das febres Ninguém está lá Fui saindo Torpeando O passo Afastamos-nos Do hospital Entramos Pelos trilhos Campestres Naquele tempo As palhotas Dos negros Ficavam longe Das povoações Caminhava Em pleno Despenhadeiro O pequeno trilho Que esvalava As infernais E desluzidas Profundezas Me perdi Das vistas Mais tombado Que amparado Nesse doce Corpo De custódia Voltei a acordar Como se subisse Por uma fresta De luminosidade Aquela luz Fugidia Me pareceu Primeiro O pleno dia Mas depois Senti o fumo Dessa ilusão O calor Me confirmou Estava frente A uma fogueira O calor Da cozinha Da minha infância Me chegou Escutei O assar De longas saias Mulheres mexendo Em panelas Saí da lembrança Dei conta De mim Estava nu Completamente despido Deitado Em plena areia Custódia Chamei Mas ela não estava Somente dois homens negros Baixavam os olhos Em mim Me deu vergonha Ver assim Descascado Alma e corpo Despejados No chão Malditos pretos Se preparavam Para me degolar Um deles Tinha uma lâmina Vi como se agachava O brilho da lâmina Me sacudiu Gritei Aquela era Minha voz Me queriam matar Eu estava ali Entregue As puras Selvajarias Candidato a ser Esquartejado Sem dó Na piedade Repetindo Sem dó Na piedade Mas me desisti Desvalente Desvalido De nada Lucrava Recusar Os intentos Do negro O homem Cortou-me Sim Mas não passou De uma pequena Incisão No peito Sangrei Fiquei a ver O sangue escorrer Lento Como um rio Receoso Um dos homens Falou em língua Que eu desconhecia Seus modos Eram de Ensonar a noite A voz Parecia A mão De custódia Quando ela Me empurrava Para o sonho Voltei a deitar-me Só então Reparei que havia Uma lata Contendo Um líquido Amarelado Com esse líquido Me pintavam Em besuntação Danada Depois me ajeitaram O pescoço Para me fazer Me beber Um amargo licor Choravam Pareceu-me De início Mas não Cantavam Em surdina Dores de morrer Me puxavam As vísceras Vomitei Vomitei Tanto que parecia Estar-me Atirar Fora de mim Me desfazendo Em babas E azedos Cansado Sem fôlego Nem parar Far Me apaguei No outro dia Acordei Sem Extrimoniações Estava de novo No hospital Vestido de meu Regulamentar Pijama Qualquer coisa Aconteceria Eu tinha saído Em deambulação De magias Rituais Africanos Nada parecia Verdade era Que eu me sentia bem Pela primeira vez Me chegavam As forças Me levantei Como uma Toupeira Saída Da pesada Tampa Do escuro Primeira coisa Fui à janela A luz Me cegou Podia haver Tantas cores Assim tão vivas E quentes Foi então Que eu vi As árvores Enormes Sentinelas Da terra Repetindo Foi então Que eu vi As árvores Enormes Sentinelas Da terra Nesse momento Aprendi A espreitar As árvores São os únicos Monumentos Em África Os testemunhos Da antiguidade Me digam Uma coisa Lá fora Ainda existem Pergunto Sobre as árvores Quer saber Marci Repetindo Quer saber Mais Agora estou Cansado Tenho que respirar Muito Há tanto tempo Que eu não falava Assim As horas De tempo Não vá Ainda Espere Vamos fazer Uma combinação Você divulga Estas minhas palavras Lá no jornal De Portugal Como é que se chama Mesmo Tal jornal E depois Me ajuda A procurar A minha família É que sabe Eu só posso Sair daqui Pela mão deles Senão Que lugar Terei lá no mundo Traga-me Um qualquer parente Quem sabe Depois disso Ficamos mesmo Amigos Você sabe Como eu confirmo Que estou Ficando velho É da maneira Que não faço Mais amigos Aqueles De que me lembro São os que eu fiz Quando era novo A idade Nos vai Minguando Já não fazemos As novas amizades Da próxima vez Venha com um parente Ou faça mesmo O senhor Me conta Que é meu familiar Próximo conto Tem o título Governados Pelos mortos Fala com um descamponês Estamos aqui sentados Debaixo da árvore Sagrada Da sua família Pode me dizer Qual o nome Dessa árvore Por quê Por que gosto De conhecer Os nomes Das árvores O senhor Devia saber Era o nome Que a árvore Lhe dá A si Depois de tanta guerra Como o sobreviveu A esperança Mastigamos-la Foi da fome Veja Os pássaros Foram comidos Pela paisagem E o que aconteceu Com as cascas? Repetindo E corrigindo E o que aconteceu Com as casas? As casas Foram fumadas Pela terra Falta de tabaco Falta de suruma Agora só me entristonho Da lembrança prematura A memória Do cajueiro Me fez crescer Cheiros nos olhos Como interpreta Tanta sofrência? Maldição Muita E muito Má Maldição Faltava só a cobra Ser canhota E por quê? Não aceitamos A mandança Dos mortos Mas eles Que nos governam Eles se zangaram? Os mortos Perderam acesso A Deus Porque eles Mesmos Se tornaram Deuses E têm medo De admitir isso Querem voltar A ser vivos Só para poderem Pedir a alguém E estes campos Tradicionalmente Vossos Foram-vos Retirados? Foram Nós só ficamos Com o descampado E agora? Agora somos Descamponeses E bichos Ainda há aqui Bichos? Agora aqui Só há Inorganismos Somos Só mais lá No mato É que ainda Abundam Mas nós ainda Ontem Vimos Flamingos Esses Inflamam No crepúsculo São os Inflamingos E outras Aves da região Podes falar Delas? Antes de haver Deserto Aves Truz Pousava em Árvore Voava de Galho Em flor Se chamava de Árvores Truz Agora há nomes Que eu acho Que estão Desencostados Por exemplo Caso do Beija-flor É um nome Que deveria ser Consertado A flor É que levaria O título De Beija-pássaros Mas outros Animais Não há A bichagem Vai acabando O mapeco Dito Cão Selvagem Vai sofrendo As humanas Selvajarias Antes de acabar A lição Ele já era Apreendido A não existir Parece Desiludido Com os homens O vaticínio Da toupeira É que tem Razão Um dia Os restantes Bichos Lhe farão Companhia Em suas Subterraneidades Eu acredito É na sabedoria Do que não existe Afinal Nem tudo Que luz É besouro Repetindo Afinal Nem tudo Que luz É besouro É o caso Do pirilampo Pirilampo Morre Ou funde Suas restas Mortais Aumentam O escuro Tanta certeza Na bicharada Você não olhou bem Esse mundo de cá Já viu pássaro Canhoto Camaleão Vesgo Papagaio Gago Acredita Em ensinamentos De bichos Todo caranguejo É um engenheiro De buracos Ele sabe Tudo De nada Há outros Demais O mais idoso É o Escaravellinho Repetido O mais idoso É o Escaravellinho Mas de todos Quem anda Sempre de janela É o Cágado Você não Sofre De um Certo Isolamento Sou Homem Abastecido De solidões Repetindo Sou Homem Abastecido De solidões Uns Me chamam De bicho Do mato Em vez de me diminuir Eu me incho Com tal distinção Como Ante disse A gente aprende do bicho A não desperdiçar Como a vespa Que do cuspe Faz a casa Mas a sua mulher Não lhe faz companhia Ela é minha patrã De vez em quando A gente Dedilha uma conversa É uma A companhia Faz conta Uma estação Das chuvas Mas a tradição Nos manda Como mulher A gente não pode Intimizar Caso se não Acabamos Enfeitiçados Uma última mensagem Não sei Feliz é a vaca Que não pressente Que um dia Vai ser sapato Mais feliz ainda O sapato Que trabalha Deitado na terra Tão rasteiro Que nem dá conta Quando morre Um novo conto Tem o título O indiano Dos ovos De ouro Lá vem Abdala O munhé Da muxatazina Sabia-se Que era dele O próprio Pelo tilentar Que saía Do cuecão dele Diziam que o gajo Tinha ouro Dentro dos tomates Me desculpem A descortesia Da palavra Dizem Quem pode jurar Os boatos Viajavam A velocidade Do escuro Façamos o gosto A voz Aceitemos Que o munho Tinha a tomada Recheada Repetindo E corrigindo Façamos o gosto A voz Aceitemos Que o munho Tinha a tomatada Recheada Suponhamos Que os ditos Deles Pesavam Os quilates Se acredito Eu Sei lá Minha crença É um pássaro Sou crente Sou crente Só em chuva Que cai E esvai Sem deixar prova Aceitei assim Perseguir Essa história Do Avidala Sou metido Em aliação Gosto do dito E do não dito Me deram o caso Para que lhe desvendasse Os acasos Cada crime mortífero Esconde quantas vidas Sempre que há sangue As versões correm Em inventanias O povo fabricou As mais múltiplas explicações O monhé Sabendo da revolução Tinha transferido Sua riqueza Para os órgãos Melhor banco Que aquele Outra versão Tinha sido feitiço Suspeitas maiores Inclinavam em Sarifa Daudo Ela com certeza Mulher estranha Fechada em duas paredes Ela era a origem Da desformidade Do indiano Me aconselharam A começar Por Sarifa Com quem o fulano Tinha estreado Amores Sarifa Era sua primeira prima A quem ele deitou Olho de mel Dizem que primeiro Namorisco Vem sempre De primo e prima Também eu rimei Com elas Também as primas Me deram Primazias Me endereço A casa da moça Continua solteira É uma dor Ver tal beleza Sem prova Nem proveito Acompanho seus Magros gestos Servindo chá Com quem Repetindo Servindo o chá Com que me Anfitriou Em certas mulheres Nos encanta a concha Noutras o mar Repetindo Em certas mulheres Nos encanta a concha Noutras o mar Sarifa se tinha Desmulherado Ela retirara O gosto Do gesto Agora Nem concha Nem mar Lhe peço Enfim Que fale De Abdala Agora Até seus olhos Se vazam Negras espirais Se enrolando Em búzios Mas a lembrança Lá veio Chegada em Vosícula Quase Insonora Afinal O namoro Correia As maravilhas O amor É como a vida Começa Antes de ter Iniciado Mas o que é bom Tem pressa De terminar Sombra eterna Só dentro Do caracol A moça Era conflituosa Uma escaramuça Nem por isso Ela tinha Grandes habilidades De silêncio O nó Gordo Estava nele O Abdala Mas por que Sarifa Qual o motivo De ele se desmotivar Ela corrigiu Uma lágrima No convexo Da mão O indiano Batia-lhe Lombava Não Pelo menos Não aparentava Violências Homem que morde Não ladra O senhor é capaz De gostar Sofrimento em mulher Vou perguntar De novos modos O senhor Já amou Uma mulher Com paixão De verdade E jura Não me saiu Nenhuma voz Eu vim ali Despachar Pergunta Posto perante O espelho De uma interrogação Me sentia Como o lagarto Que acha Que os outros Bichos É que são Animais Já a saída Ainda escutei Foi tudo Por causa Do dinheiro Desfiz um passo Atrás Mas ela não Voltou a falar Lavava As chávenas Com espantável lentidão Suas mãos Acreciavam o vidro Por onde eu havia bebido Senti como se ela Me tocasse os lábios E me retirei Desse embalo De ilusão Me dirigi para casa Sem vontade De caminho Demorei em coisas Nenhumas Repetindo Demorei em coisas Nenhumas Nisto Uma estrelícia Simples flor Me deflagra os olhos O vendedor O vendedor Me cativa A atenção Agitando a crista Laranja Da flor Comprar? Para que? Para quem? Mas sem saber Inexplicável Eu desbolso Dinheiros As mãos Se ridicularizam Com a Intransitiva flor Chego a casa E a flor Se extravaganta Ainda mais Nunca eu tinha Encenado Flor Em jarra Sentado Frente a uma cerveja Deixo entrar em minha voz Preciso é de mulher Necessito de um acontecimento De nascência Uma alucinação Careço de um lugar Para esperar Sem tempo Sem mim Devia haver um feminino Para o ombro Porque ombro Era o nome único Que merecia O encosto Daquela mulher Manhã seguinte Regressei A casa De sarifa Ouvido Não sei Se por gosto De a rever Se por obrigação De profissão A mulher Me levantou Cabeça Assim Olhos No chão Me revelou Sobre Abdala O homem Só fazia amor Depois de espalhar Por debaixo Dos lençóis Uma matilha De notas Às vezes Eram Medicais Outras Randes Só lhe vinham As quenturas Quando previamente Cumpria Este ritual Se deitava De costas As mãos A acariciar O lençol Os olhos Cifrando-se No infinito Sarifa Ficava com o sentimento De que Ela não existia Com a desvalorização Da moeda E o ardor Dele Variava As vezes Demorava A ser homem Másculo E maiúsculo Uma noite Porém Não conseguiu Começou-se A edervar Levantou Os lençóis Inspecionou As notas Lhe nasceu Então A lancinante Suspeita As notas Eram falsas Alguém havia Retirado As verdadeiras Para em seu lugar Espalhar Limitações Sarifa Foi você? A prima Ao princípio Nem entendeu Um muro Repetindo E corrigindo Um muro Carregado De raiva Lhe enegreceu As vistas E aclarou O pensamento Havia suspeitas Sobre os dinheiros O indiano Bateu Rebateu Sarifa Ficou estendida Vaziando Sangue Quem a apanhou No chão Foi o tio Banzé Repetindo Quem a apanhou No chão Foi o tio Banzé Homem dado A espiritações Refez a sobrinha Passou-lhe uma Demão Nas mazelas E correu A engasganar O indiano Você foi longe E demais Meu velho Você mistura Amor e cifrão? Ele espetou O indicador Na costela E ameaçou Pois eu lhe vou Seguir os sonhos E ver O que vai sair deles O desafio Era o seguinte Tio Banzé Iria visitar Os próximos sonhos Do indiano Nas dez Seguintes noites Caso o dinheiro Somasse mais Que mulher Então uma maldição Recairia Sobre Abdala De Abdala Te transforma Em abadalado Não chegou a haver Dez noites Na sétima Já o indiano Sofria de um peso Extra No baixo do ventre O homem Nunca mais Visitou Sarifa Nunca mais Amou Nenhuma mulher E agora Ele perdeu Acesso A namoros Seu sonho Se destino Unicamente Em mulheres O ouro Lhe entrou Nos ditos Repetindo O ouro Lhe entrou Nos ditos A mulher Lhe saiu Dos devaneios A punição Do sonho É aquela Que mais dói Pergunte-se A Abdala O indiano Dos ovos De ouro O novo conto Tem o título O baralho Erótico Em sua maior parte O matrimônio É um mal Trimônio Os dois Pensando somar Afinal Se traem E subtraem Era o caso De fula Fulano Mas Sua respectiva Dona Nadinha O homem Era um Vida Bundo Repetindo O homem Era um Vida Bundo Formado Nas malandragens A mulher Era muda Durante o dia Mesmo que Pretendesse Não lhe saia A palavra Só de noite Ela falava No resto Se arredava Imóvel De fazer Inveja As plantas Se sentava A desfoliar Fotos E postais Nadinha Vivia Por fotografia Sonhava Por interposição De imagens Recortadas Em revistas Colecionava Retratos Cromos Postais Ficava Nem transpiram Nem Enrugam Com os tempos Não existe Uma foto Em que Saia O mundo Existe Existe Anuia O marido Insome Coitada A mulher Devia ser Que apanhou Que apanhou Demais Tenho que Abrandar A socar A O libado Não é Desamor É só Porque você É uma criança Entende Nadinha Está a ouvir Nadinha Ela não entendia Barvinha Que era Olhos Pregados Nas fotos Ou será Que esperava A noite Para emitir A resposta Mas ele De noite Não estava Saia Remeloso Pelas barracas Se atestando De tom tonto Até se Apoisar Em mesa De jogo E bater Cartas Certa Madrugada Regressou Afadigado Das jogatanas Acumulado De azares E dívida Raio Das cartas Raio Da vida Ficou Remexendo As cartas Como se Reprendesse Os dedos De não Terem Sabido Extrair Vitórias E ganhos Desgostosa Nadinha Espreitou O baralho As cartas Exibiam Fotografias De mulheres Nuas A mulher Acenou Em reprovação Mas que vergonha Parece Tem esposa Você Que vergonha O que Tomara Se você Ultrapassar Os calcanhares De qualquer Destas Sabe O que Sinto pena Mas não De mim Acabou-se Mulher Esta noite Não quero Barulheiras Mas ela Entre panelas E panos Se estridentou Numa Quinquilhação De rasgar Orelha Fula Fulano Nem avisou Assentou Logo Uns tantos E quantos Sopapos Na mulher Como ela Caiu Ficou Toda Em silêncio Escapavam Lágrimas E sangues Os líquidos Eram rios Que caminhavam Junto Logo O marido Percebeu Ela só Deixaria De sangrar Se parasse De chorar Em acesso De pena Ele lhe pediu Se deixar De chorar Eu prometo Prometo Que nem Nunca mais Vou sair Para jogar Ela olhou Sem crédito Seu olhar Era irreal Faz conta Seus olhos Figurassem No mortiço Papel De revista Eu juro Nadinha Pare de chorar Que vou ficar Aqui todas as noites A lhe fazer Um bocadito De acompanhia No dia seguinte Ou na seguinte noite Ele ficou Mandou recado Aos companheiros Das jogatanas A dizer que não ia Estava indisposto Mesmo sendo noite Nadinha Rodopiou Sem falar Posto perante O silêncio Dela O homem Ficou num canto A desfolhar As revistas Que ela tanto Estimava De quanto Em quanto Soltava Risadas Se esmilhofrava Da mulher Era aquilo Que tanto Derretia O coração Dela Ainda Fossem Mulheronas Dessas De arrebentar Botões Falou só Até que Se fartou Não quer Falar Minha Mulher Ela respondeu Em vago tom Estranhas palavras Que sim Mas ela queria Era conversar Com a mulher Que estava Dentro dele Assim que falou Apanhou logo Uma chapada E nem Pensa em chorar Pois que da última Vez Com essa porcaria De sangue E ranhos Você quase Estragava O baralho Das gajas Descascadas E foi Foi um Relampejamento Rápido O homem Deitou A promessa Para as Traseiras O prometido Não é de vidro E logo logo Se fez a rua Para recuperar O quanto da noite Já perdera Ainda Por cima Ele tanto Reclamara Vingança Sobre o que perdera Essa noite Os cabrões Haviam de ver Azar no amor Sorte Aonde Chega a barraca Se senta Em firme silêncio Os jogadeiros Estranham Seus modos Bruscos Fula Fulano Baralha As cartas Disposto Como ele Proclama A enrabar Valetes E descuecar Damas Com os nervos Ele tomba Uma carta Um que apanha A carta Se espanta Nem querendo acreditar Passa a carta A carta aos restantes Coxicham Os amigos Passam a fotografia De mão para mão Gozando e rindo Até que um deles Guarda a carta E todos se arrumam Sérios e graves Fula Fulano Estranhando Os modos Pergunta Não é nada Fula É só uma Dessas gajas Que aparecem Nas costas Das cartas Mostra Deixa lá Esta merda Continua a baralhar Fula Eu quero ver Esta carta O outro Com voz De funeral Diz É melhor Não Você Saltando Sobre o tampo Fulano Arranca a carta Seu juízo Deu o salto E o salto Chamava em carnes Lhe subiu Uma fervura Sangue Adentro E rompeu Pela casa E se dirigiu Certeiro Para o leito Onde a mulher Dormia Desatou A beijá-la Com paixão Que nunca Tanto Dele Emergira Um novo conto Tem o título A casa marinha O que o homem tem do pássaro É inveja Saudade É que o peixe sente da nuvem Repetindo O que o homem tem do pássaro É inveja Saudade É que o peixe sente da nuvem Eram falas de Tiani Kumatsi O velho que vivia fora do juízo Apartado da gente Longe da aldeia Eu seguia-o Enquanto ele desperdiçava pegadas Na areia da praia Meus pais muito me proibiam Aquelas Divagabundagens Esse tipo não regulamenta bem Você está proibido Que ele era um indevido Individo Repetindo Que ele era O indevido Individo E somavam-me Esse tipo Anda a apanhar as lenhas De uma grande desgraça Pois o futuro O que é? Se nem temos palavra Na nossa materna língua Para nomear o porvir O futuro Meu filho É um país Que não se pode visitar Mas eu não resistia A seguir os passos molhados De Kumatsi Quando ele Manhãs cedinho Procurava sinais Do além-mundo Acontecia Na sub-luminosidade Quando o sol Se deitava Em sombras Sobre as ondas O desremediado velho Se desembrava assim Para cá E para adiante Todo concorvado Enquanto pronunciava Indecifráveis rezas Me divertia Aquele renenhar dele Cabeça abaixo Nos ombros Remexendo algas Conchas E troncos Trazidos pelo mar De longínquas tempestades Eu o seguia calado Morto por saber Os infins Daquela busca Me apetecia Aquela companhia Como se Tiane Fosse mais menino Que eu Parceiro De minha meninagem Quantos anos tenho Sou igual Como você E dizia Uma criança É um homem Que se dá licença De voar Às vezes Me mandava correr Passar o sem fim Da praia Que eu devia voltar Sem nenhum fôlego Ganhei vantagem Do cansaço Filho Há uma sabedoria Do cansaço O cansaço É um modo Do corpo Ensinar a cabeça Assim Dizia Tiane Que havia sentido Que só o cansaço Despertava Sono e fadiga Mãos que nos abrem Janelas para o mundo Fosse por esse cansaço Que ele encontrava Na praia Aquilo que ninguém Mais ousava Certa vez Quebrei o peito E lhe atirei A pergunta Mas procuramos O que Vovô Tiane Isto E atirou Em um pedaço De madeira Era um pau A modos Que nunca vira Acertados os cantos Com as arestas Corrigidos os redondos Da madeira E as asperezas Da casca Me admirei Em que terra Cresciam árvores Desse formato Tão gostosas De alisar o dedo Mas o que é isto Avô Procura-me mais isto E deixo espreitar Na minha casa Não fiz segunda coisa Nos dias seguintes Enquanto resta Enquanto restasse As asperezas Era uma casa Era uma casa E se chegaram Espetando no sossego Do velho O gume Da curiosidade Quem ensinou A fazer uma coisa Que não existe Kumatsu Encolheu os ombros Ele não sabia Ele não sabia Mas o adivinho Já pressentia Repetindo Ele não sabia Mas o adivinho Já pressentia Aquilo era Casa que anda na água Obra de homens Peixe Gente de aspecto Nunca visto E o adivinho Juntava terríveis Premonições Venham aí Tempos de cinza E fogo Repetindo Venham aí Tempos de cinza E fogo É melhor que Esses nunca venham É melhor que Nunca cheguem E somou Sentença Era urgente Matar a viagem Dos forasteiros E logo ali Se executou Uma andança Essa noite Se deitaria fogo Na forasteira construção Todos saírem Repetindo Todos saíram Fiquei apenas eu Dando encosto A solidão do velho Passaram-se Densos silêncios Até que Tiane Kumatsi Me pediu Que eu ajudasse A empurrar o barco Até a água Nem beliscamos Centímetro O navio Estava mais encalhado Que árvore Kumatsi Desofegou Tu, miúdo Meta-se no barco Apontei para mim Em espanto Eu O velho Confirmou Eu devia Era navegar Sair por esses mares Para ir ter com esses Que chegavam E completou Assim não haverá quem Tenha vaidade De encontrar quem Me excusei Dei volta ao momento E desandei pelo escuro Reconheci a razão Dos conselhos da aldeia O velho Sofriu o castigo De visitar demais O futuro Regressei a casa E deparei com estranha agitação Meu pai comandava Furiosa multidão Vendo-me chegar Ele me ordenou Vai donde que vieste Repetindo Vai donde que vieste E levaram-me em diante Da raiva e gritaria Se dirigiam ao lugar De Tiani e Kumatsi O meu velho Me empurrava para cá E para nenhum lado Nem tive tempo De acertar vistas Com ideias Já o barco ardia Engolido por mil tochas Chamas chamando chamas Repetindo Chamas chamando chamas Num instante Três voaram Espeças fuligens Eu vi os fulos Subirem E comporem As estranhas figuras Monstros De engolir mundos Eu fechava os olhos Mas as visões Não se afastavam Ainda escutei Uma voz dizer Para meu pai Cuidado mano Esses fulos Estão cheios De veneno Fosse ou não Veneno As gentes Se decompunham Embriagadas Primeiro deram Gritos Saltos E danças Aos poucos Se instalou a festa E a alegria Enrijeceu A restante noite Até os corpos Lensolarem a terra Repetindo Até os corpos Lensolarem a terra Na manhã seguinte O braço Do velho Tiani Me acordou Primeira coisa Que vi Foi o barco Esse mesmo Que ardera Horas prévias Mas ali Estava ele Intacto Com todo o formato Algumas chamas Cadelas Mas nada O velho Antecedeu Minha pergunta Finalmente se debruçou A apanhar Uma taça feita de madeira Levei a taça O barco A madeira A madeira ensopada Repetindo Que iria Semelhar-se com o barco A madeira ensopada Quando houvesse viagem Já ele se converteria Em madeira salgada Já ele se converteria Em casa marinha À espera Dos que Haveriam De vir O próximo conto Tem o título Os Negros Olhos De Vivalma Há mulheres Que procuram Um homem Que lhes abra o mundo Outras buscam Um que as tire Do mundo A maior parte Porém Acaba se unindo A alguém Que lhes tira O mundo Esse foi o destino De Vivalma Mulher Entre as mulheres Cheia de desgraça Nem o senhor Punha oração nela Mulher gordo Exibiam seios Em cacho Carnes de muito volume E herança Tanta redondeza Aliás Suprimia a curva Viva Na era esposa Vivalma Era esposa Do latueiro Xidáqua Homem Zangadiço E com nervo Florindo na pele A volumosa senhora Saia de manhã Para o serviço De sentar No bazar Em banca Rente ao chão Eram tão poucas E abreviadas As coisas Que vendia Que ela nunca Fazia as contas A vida É um por enquanto No que há de vir Repetindo A vida É um por enquanto No que há de vir Vivalma Se deixava no assento Mais vagarosa Que orvário Até a mão dela Poupava esforço No mesmo gesto De ida E volta Para lá Enxotava a mosca Para cá Chamava Cliente Seus braços Eram tão curtos Que nem era capaz De arregaçar As mangas Pois Vivalma Se dava a conhecer Pelo modo Como Zarolhava Repetindo Pois Vivalma Se dava a conhecer Pelo modo Como Zarolhava Olho deitado Abaixo Razão de que O marido Lhe batia Por dádiva Daquela palha Nem carecia De motivo O burro Era a língua dele Vingança De lhe fugir De desejos De sua vista Todos se admiravam Chidáqua Até que parecia Tranquilinho Sonholento Incapaz De violência Mas O hematombos Repetindo Mas Os hematombos No rosto Da mulher O sangue Pisado Linchendo A cotidiana Pálpeba dela Eram provas Indesmentíveis Todos Põem o da devida Pena Na vendedora Tão batidinha Coitada E ainda por cima Sempre no mesmo olho As colegas De sujeirinho Você podia pedir a ele Para variar-se Cada vez um lado Cada vez no outro Ela sorria Parecia isenta De pensamento A gordura Era sua única resposta Ela sabia Mais se engorda Menos se sofre Com o volume A dor vai ficando Mais e mais distante Perdida Nas curvas Das entranhas As vendedeiras Lhe puxavam O bril Mas você Vivalma Nem vive Nem alma Repetindo E corrigindo Mas você Vivalma Nem viva Nem alma Quem fala Consente E a mulher gorda Suspirava Deus me reze Minhas amigas Ela é que sabia Xidáqua Seu marido Enganava Era nas aparências Ele era um mosca viva Esgazelado Tratando-lhe A berro E fogo Outros Já lhe tinham Chamado as atenções Mas o latoeiro Varria os reparos Explicando A vida é dura demais Para aceitar carícia Cabedal Cicose É com dedal Repetindo A vida é dura demais Para aceitar carícia Cabedal Cicose É com dedal As colegas Do bazar Insistiam Ora Vivalminha Lhe deixe de ver Se esse homem Não vale uma vida Você é como o nariz Toda vida no meio Sem nunca fazer escolha Repetindo Você é como o nariz Toda vida no meio Sem nunca fazer escolha Em silêncio Vivalma Ameralhava Suas razões Não que houvesse segredo Para ela Aquela era a ordem do mundo Estavam se cumprindo Destinos Repetindo Estavam se cumprindo Destinos Nem ela Nem ele Teriam tempo Para uma outra ocasião O mundo dele Era de outra razão Um confim Ele queria a razão De pontapés Que fosse Ela não tinha Querer nem ser E quem não tem vontade Não tem lamento E era sem lamento E se acreditando Não Aquilo era demais E se Conluiaram Para desafiar o marido Violento Sem que Vivalma Suspeitasse Uma delas Lá foram A casa de Shidakwa Enquanto pisavam Aquele mar de flores Desfeitas Saberam o espantável A chuva A chuva caía tristonha Como um luto Cada gota Uma mulher Em outono Chuviu vinha Repetindo A chuva A chuva caía tristonha Como um luto Cada gota Uma mulher Em outono Chuviu vinha Ingrata É a morte Que não agradece A ninguém Vivalma Teatrava Para que ninguém Suspeitasse De seu abandono Pois as amigas Se compostaram Em igual disfarce Na natureza Ninguém se perde Tudo inventa Outra forma Sucedeu Por astúcia Do acaso O seguinte percalço A nova mulher De Chidáqua Ouviu dizer Que Vivalma Continuava A revalidar Suas esquimoças Olho Da cor do chão Se assim era Quem mais Poderia ser o batedor Se não o dito Latoeiro E a moça Mais nascida Que a gorda Vendedeira Contraverteu o caminho E foi agasalhar Outra felicidade O homem Desconcertado Voltou a casa Para afinar contas Com Vivalma Se admirou De ver o pátio Barrido Limpo Das habituais Florinhas Os vizinhos Se surpreenderam Depois Ao ouvir Os gritos Dele Batendo Em sua Original Esposa Manhãzinha Seguinte Seguinte Sob o véu Sob o véu Dos seus Enegrecidos Olhos Havia Nessa manhã Uns fiapos De satisfeição Poderá Ela Alguma vez Ser sabida? Se Como diz Nenhuma canção A água Corre com saudade Do que nunca Teve O total Imenso mar Repetindo Poderá Ela Alguma vez Ser sabida? Se Como diz Nenhuma canção A água Corre com saudade Do que nunca Teve O total Imenso mar Um novo conto Tem o seguinte Título Gaiola De moscas Zuzé Piscate Logo na entrada Do mercado Bem por baixo Da grande Parrama Se erguia Sua banca Quando o amanhã Se já estava Em cima Zuzé Piscate Assentava os negócios O que ele fazia? Alugava Bisga Vendia O cuspo dele A saliva De Zuzé Tinha propriedades De lustrar sapatos É melhor Que graxa Enquanto graxa Nem há Além disso O preço dele Era mais favorável Cada cuspidela Saia Trezentos Incluindo Incluindo O lustro Maneira como Ele procedia Era o seguinte O cliente Tirava o sapato E colocava o pé Empelgado Do cliente Sobre uma Fogueirita O pé Ficava ali Apanhando os fumos Para purificar Dos insetos Infecciosos Zuzé Piscate Pegava no sapato E cuspia Umas tantas vezes Sobre ele Cada cuspidela Contava na conta Passava o lustro Com um pano Amarrado No próprio cotovelo Razão do pano Motivo De esfregar Com o cotovelo Dessa maneira Minha saliva Me volta no corpo É que este Não é um cuspe Qualquer Um produto Industrioso Desses Não Isto é uma saliva Bastantíssima Especial Foi emprestada Por Deus Digamos que foi Um pequeno projeto De apoio Ao setor informal É Deus Que conhece Bem Em pá Eu sou um gajo Com bons contatos Lá em cima Os clientes Não se faziam Enrugados Às vezes Até abichavam Frente a banca dele Fosse da saliva Fosse da conversa Que ele ilustrava Verdade era Que o negócio De Zuzé Corria Em bom caudal Quem não se dava Bem com os cúpes Era sua mulher Armantinha Não se pode Beijar aquela boca Engraxadora dele Se lamentava Prefiro beijar Uma bota velha Concluía Ou lamber Uma caixa de graxa Armantinha Sonhava Para saltar Frustração Um dia Qualquer dia Haveria de beijar E ser beijada Sonhava E ressonhava Lhe apetecia Um beijo Água Fazendo crescer Outra água Na boca Lhe apetecia Como um cacto Sonha a nuvem Repetindo Lhe apetecia Como um cacto Sonha a nuvem Como a ostra Ela morria em segredo Como a pérola Seu sonho Se fabricava Nos recônditos Repetindo Como a ostra Ela morria em segredo E como a pérola Seu sonho Se fabricava Nos recônditos Avisaram O marido Armantinha Estava sonhando Longe demais O homem Respondeu Em variações Beijo é coisa De branco Quem se importa E depois Minha boca Cheira Coisa falecida Quem se aflige Se reclamaram A saliva A saliva de José Está ganhando ácidos Aquilo é bom É para entupir As pias E temendo Pelos sapatos Os demais Se evitavam De frequentar A tenda Banhada Pela grande Parrama Até Chico Médio Homem sempre calado Reclamou Que a saliva dele Ele fez murchar Os atacadores Pareciam agora Cobras Sem esqueleto Vertebral Pouco a pouco José perdeu Toda a clientela E o negócio Das salivas Fechou Se decidiu Então A mudar De ramo Recordou De seu pai A máxima A alma É o segredo De um negócio Alma Era isso Que se necessitava E assim Ele imaginou Um outro negócio E agora Quem o vê Nos atuais dias Constata a banca Com sua nova aparência E José Mais seu novo posto Seu labor É um quase nada Coisa para inglês Não ver Ali Na fachada Arregaça as calças Com cuidado Para não as desviar Sempre com um desvelo De burocrata Desembrulha Um volume retirado Das entranhas De sua banca Uma gaiola Forrada A rede fina Dentro Vão moscas Pois É o que ele vende Moscardos Matéria viva E mais que viva Vital para o mortal Cidadão Pois Diz o biscate Cada um deve Tratar as moscas Que depois de mortos Não visitarão O túmulo São os nossos Últimos Acompanhantes A pessoa passa por ali Se debruça Sobre o vendedor E escolhem as voadoras Bastas As mais coloridas Que engalanarão O funeral Esta há de ficar Mesmo Bem na sua cerimônia Ele convida O hesitante cliente A ir à banca Do lado A banca Da dona Da dona cantarinha Para lavar as moscas Explica Lavar as moscas Sim É lavagem a seco Armantinha Cada vez mais Se distancia Daquela loucura O marido Se apronta É para grandes Descansaços Ai Nosso senhor Jesus Cristão Você Homem Você vende Alguma coisa Faça as contas Mulher Que contas Que contas Se pode fazer Sem números Ainda hoje Vendiam uma manada De moscas E esse tipo novo Que chegou À aldeia Qual que chegou Esse gajo Que montou banca Lá nas traseiras Do bazar Uma banca Que até mete As graças Chama-se Pinta-boca O homem Que se chama Pinta-boca Qual o homem A banca Se chama Armantinha Se inflama Logo de sonho Já a boca Dela Se liquidez Faz Sua boca Perdia pintura Com a cabeça Como a cabeça Lhe requeria sonho Repetindo Sua boca Pedia pintura Como a cabeça Lhe requeria sonho E logo nessa manhã Ela rondava A nova tenda Se apresenta Ao novo vendedor Ele se declina Sou Jul Bernardo Venho de lá Da cidade Banca Pinta-boca O nome Faz jus Na plateleira Ele tem Uma meia dúzia De batons Com outras tantas cores As mulheres As mulheres se chegam E estendem Os lábios Jul Bernardo Pede que escolha Uma coloração Moda as brancas Vermelhudas Das beijas Uma pintadela Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Medicais Repetindo Jul Bernardo Pede que escolha Uma coloração Moda as brancas Vermelhudas Das beijas Uma pintadela Duzentos e cinquenta Medicais Armantinha Já devidamente apresentada Ganha coragem E encomenda Uma coloradela Aqui se paga Em adiantado Ela retirou As notas Encarquilhadas Do sutiã Vasculhou As largas mamas À procura Dos papéis Tinha seios tão grandes Que nem conseguia Cruzar os braços Está aqui Seu dinheiro Não chega Nem basta Essa tabuleta Do preço Era na semana passada Agora É duzentos e cinquenta Um lábio Um lábio Se for o de cima O de baixo Custa mais caro Por causa Que é maior Estou fracassada Com você Jul Bernardo Vá Pinte o de cima Amanhã Venho pintar De baixo Está certo Eu vou pintar Jul Bernardo Pegou no batom Com habilidade De artista Aquilo era obra Para ser vista Metade do povoado Vinha assistir As pinturas A gente seguia Caladinha Aquilo era cena Prova de fala Jul Bernardo Metia um avental Ordenava a cliente Que sentasse No tronco cortado Do canhoeiro Armandinha Obedecia O ritual Sentada Ergueu o rosto Fechou os olhos Com penetrada em si O pintador Limpou as mãos No avental Se debruçou Sobre a tela Viva E fez rodar o batom No ar Antes de riscar A carne Da cliente Sentada no improvisado Banco Armandinha Deu largas Ao sonho O batom Acariciava o lábio E tornava seu corpo Misteriosamente leve Como se naquele toque Se anulasse Todo o peso dela Sonhava a armandinha E o sonho dela Se apoderava Nesse devaneio O batom Se convertia em corpo E já Jul Bernardo Se inclinava Todo sobre ela E os lábios Dele pousavam Sobre a boca dela Trocando úmidas ternuras Mundo e sonho Se misturavam Os gritos da multidão Ecoavam na gruta Que era sua boca E de repente A voz raivosa De Zuzé Também lhes voaçava Na cabeça Eis que Armandinha Abre os olhos E ali Bem à sua frente O seu marido Se egalfinhava Com Jul Bernardo E burro e grito Com a jantália Rodopiando em volta De repente Já um deles Se apresenta De desbotar vermelhos Os dois se misturam E uma faca Rebrilha Na mão de Zuzé Depois Num sacão Se separam Os dois corpos Estão ambos Ensanguentados Jul Bernardo Com o avental Esopado de vermelho Dá dois passos E cai redondo Num instante Uma multidão De moscas Se avizinha Zuzé Zuzé Vitorioso Aponta a mulher Vê Vê as moscas Que vendia Esse cabrão Mas as moscas Em lugar de escolherem O tombado Jul Bernardo Circundam A cabeça De Zuzé Alarmado Ele enxotas Em vão Já a moscada Daíra E pouza Vira E revira Então Zuzé Piscate Desce Dos seus próprios Joelhos E se derrama Em pleno chão O sangue Se vê brotar Do seu peito Jul Bernardo Desperta E se ergue Ante O espanto Geral Com mão Corrige A mancha Vermelha Com que o batom Esmagado Enchira O seu Branco Avental Um novo conto Tem o seguinte título O Homem Da Rua Ainda O dia Andava A procura Do céu Vinha Eu Em vagaroso Carro Que mais A mim Me conduzia De repente Um homem Atravessou A calçada Desavultado Vulto Avulso Uma garrafa O empunhava E ele Todo súbito E poentio Se embateu Frentalmente Na viatura Saltou Pelos ares Se aplacando Lá mais Adiante Onde se Iniciava O passeio Saí do susto Para inspecionar Sua sobrevivência Me debrucei Pesava Que não cabe Na razão Apanhei Que o levaria Acrescentou Aqui sim Quero acordar Com dormência De lua Dali Ele passou A esbanjar Conversa Quem sabe O homem Desjejuava A palavra E dizia Sem aparência Nenhuma Benhagem As folhas Minha cama E explicava-se Enquanto alisava As folhagens Mortas Quando se deitava Ele doía A curva da terra A costela Quebrada Do próprio universo Assim Deitadinho Tudo simetrado Com o planeta Um subterrâneo rio Falava com suas veias Até foi bom Me aleijar um bocado E se Nem sabe como é bom Haver um chão Para a gente Ter onde cair E nos trocamos Nessa conversa Com vontade De ser corpo Encosto Adormecimento Ficamos a ver As luzinhas Da cidade Lá embaixo A lembrar Que o homem Sofre de incurável Medo de ser noite O país Daquele homem Seria A noite Meu território Era o dia Com sua Luminescência Tanta Que ser Que serve mais É para deixarmos De ver Repetindo Meu território Era o dia Com sua Luminescência Tanta Que serve mais É para deixarmos De ver E pensei O primeiro alimento É a luz Nos invade logo Quando nascemos Depois A luminosidade Com suas Infinitas cascatas Nos fica A engordar A alma Em mim Pelo menos A primeira Saudade É da luz Direi então Me falta Minha luz Natal Repetindo Direi então Me falta Minha luz Natal Quem sabe A alma Deste homem Sempre ninhado No escuro Emagrecer Pedindo uma E pedindo uma Qualquer coisa Peça Me dê um pouco Mais da sua Companhia Só isso A companhia Ainda 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 Hesitei Inesperando Aquele pedido O homem Nem me fitava Estivesse envergonhado E assim De cabeça baixa Insistiu É que sabe Eu não tenho ninguém Antes ainda tinha Quem me dispensasse Migalha de conversa Mas agora Já Já nem E me dá um medo De me sozinhar Por esses ais Repetindo E me dá um medo De me sozinhar Por esses ais Quase que falava Para dentro Eu devia baixar Orelha Para o entender Assim Cabismudo Prosseguiu Sabe o que faço Vou dizer Mas o senhor Que prometa Que não zanga Prometo O que eu faço Agora É me deixar Atropelar É ser Embatido Num resvalo De quase nada Indeminização Que peço É só esta Companhia De uma noite Fiquei quieto Sem me achar Conveniência Nem gesto Nem palavra Me defendiam O atropelado Centrou o esforço Em se erguer Mão sobre o joelho Já de pé Me segurou o cotovelo Pode ir à vontade Nem imagina Como o senhor Me fez bem Me bater E depois me falar Agora já me sinto Dor Nem dentro Nem fora Repetindo Agora já nem sinto dor Nem dentro Nem fora Ainda fiz menção De ficar Perdido Entre garganta E coração Mas o andragioso Levantou o braço Em serena sentença Vá meu amigo Vá na sua vida Regressei ao carro Arranquei-me dali Devagar Olhei no espelho Para retrover o vagabundo Me lembrei então Que nem o nome dele Eu anotara Lhe chamo agora O homem da rua Seu nome ficará assim Inominável Simplesmente Homem da rua Lembrando este tempo Em que deixou de haver A rua do homem Fin Em que deixou de haver Em que deixou de haver Em que deixou de haver